Quero Falar Quando eu estou perto de você Eu sinto uma coisa, mas não sei dizer Diga pra mim que eu não estou sozinha Você é meu refúgio, minha vida O amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto Que o mundo parou pra nós dois Eu te amo e você me ama Não deixe pra depois Quando eu estou perto de você Eu sinto uma coisa, mas não sei dizer Diga pra mim que eu não estou sozinha Você é meu refúgio, minha vida O amor que eu sempre sonhei Quando estou em teus braços eu sinto Que o mundo parou pra nós dois Eu te amo e você me ama Não deixe pra depois A orquestra já nos chamou Abri meu coração, tremei o chão Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré Eu vi que era feliz A luz do cabaré E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá voltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Naquela mesa tá voltando ele E a saudade dele tá doendo em mim Por que eu tornei areia Branca e ardente E então te esperei Ouvi teus gritos Que eram vindos De uma onda Que me trouxe aos meus pés E eu chamei, chamei Ali, estou aqui E eu chorei, chorei Uma só por si Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ah, se Deus me ouvisse e mandasse pra mim Aquela que eu amo e um dia partir Deixa na besteira, vem junto de mim Ah, voltaria pra mim toda a felicidade Saia do peito a dor e a saudade Eu nasci uma vida a caminho do fim Ah, eu te peço, Senhor Traz de volta esse amor, Senhor Está perto do meu fim Eu te peço, meu Deus Tenha pena de mim Sendo gravado ao vivo Tributo ao rei Reginaldo Ross Obrigado a Saginho Sandrinha Andrade, Moethe, Tanak, Zana Gravição Simba! Simba! Eita, menino Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me prendi na sua vida Muito mais do que devia Quando a noite regressa você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade Viva bem longe pra nunca mais te ver Oh, meu amado Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Ah, eu te amo Chama, goste, girando-liz Goste de nessa horas Mas eu tenho mais não posso Sem impressão do amor Que um dia existiu entre nós Hoje só peste uma chama apagando E o medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Meu amor Oh, meu amado Por que brigando Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Ai, eu te amo Canto Bora, meu tanaca Sim Valizão Sei Cai dentro ainda mora Um pedacinho de mim Um grande amor Não se acaba assim Feito expor Mas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá em paz Feito brincadeira O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei Errei Vim aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito Não tem nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava Pra mim de novo E de uma coisa Fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Hora em que você chegar E de uma coisa Fique certa, amor A ponta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa Hora em que você chegar Ah! Ah! Vim lá! Vim lá! Vim lá! Vim lá! Sei Que errei Vim aqui Pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber do redor nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que quiseste, amor A porta vai dar sempre aberta, amor E não olhar vai dar uma festa Hora em que você chegar E de uma coisa que quiseste, amor A porta vai dar sempre aberta, amor E não olhar vai dar uma festa Hora em que você chegar E para meu maestro, Naga! Vai! Simba! Sandra e Andrade ao vivo Tenho tudo aqui E não me falta nada Mas a saudade aperta E deixa ela marcada A velha sanfona Na beira da estrada E o som da viola Vem pra machucar Até o cantar Até o cantar A juriti A saudade mata mais E ele Onde andará? Onde andará? Que saudade Dei Onde andará? Vai! Eita, menino Onde está você que nunca vem? Quantas noites sem poder dormir Viro para o lado e ninguém Ninguém pra me abraçar Pra me cobrir Quando me pergunto o que é Essa dor que eu sinto bem aqui O meu coração não quer dizer Só quer me enganar, me iludir Finge que você nunca partiu E vive nesse mundo ideal Se o meu coração não quer dizer Eita, eu digo o motivo do meu mal É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade É saudade, meu bem É saudade Que saudade, meu bem Que saudade Eu te amei Me entreguei Meu amor Tu sabes que eu preciso Do teu amor 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 igual que eu jamais Vou encontrar Não vou conseguir ficar Longe de você Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É com você, meu amigo Que eu sei amar Eu Eu amo você Preciso de você Preciso de você Meu amor Tornar Tornarão Meu amor Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente Eu realmente não sei O que eu fiz Pra merecer você Por que ninguém Porque ninguém Dava nada por mim Que ainda Eu não tava afim Até desacreditei Em mim O meu coração Já estava acostumado Já estava acostumado Com a solidão Quem diria Que ao meu lado Você iria ficar Você veio Você veio pra ficar Você que me faz Feliz Você que me faz Cantar Assim Nananana 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 Oh Quantas noites Quantas noites Você me deixou assim Rolando na cama Sem poder dormir Quantas noites Eu fiquei Jorando Pelas canas Bora, Marré! Você não ligava Para a minha dor Não queria Nem saber Do meu amor Agora não existe Nada Para me consolar Você jogou fora O amor Que eu te dei Fez da minha vida Um inferno No meu coração Eu te amei Como ninguém mais Te amou Eu sofri Como ninguém mais Sofreu Eu perdi Mas você Também Perdi Meu Tchau Me Me Desvi Quantas noites Você me deixou assim Rolando na cama Sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando pelos cantos Você não ligava para a minha dor Não queria nem saber do meu amor Agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez da minha vida um inferno pro meu coração Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Eu te amei como ninguém mais te amou Eu sofri como ninguém mais sofreu Eu perdi, mas você também perdeu Na gravação ao vivo Quando eu olho em minha volta Onde quer que esteja eu sinto a solidão Vivo nesse desespero e você não vem porque é razão Minha vida está perdida, eu não sei aonde eu devo caminhar Sei que o meu tempo é pouco, é preciso amor te encontrar Encontrar Te encontrar, te encontrar, te encontrar Te encontrar, te encontrar Te encontrar, te encontrar, te encontrar Oh 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 Ah Se bom, menino Ei 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 Fácil e ligeira a quem te provoca Eu sou ratoneto, ratoneira Tapa que não mata, me não libera Vivo sofrendo, prisioneiro Mariposa traiçoneira E me leva ao vento Mariposa no regra Aí, mariposa de amor Minha mariposa de amor Não regra escondido Aí, mariposa de amor Minha mariposa de amor Cajamaro doami Ué, lá, amor Ué, lá, dolor Que tenha sempre ao meu lado Já vai de flor em flor Cedrezinho Os meus vestidos Minha mariposa de sol Amor Amor, amor amado Amor, eu vou te esperar Amor, eu ando tão sofrido Oi, volta, vem me ver Vem tirar de mim Esse gosto amargo Oi, vem me devolver O gosto de viver Sem você, meu amor Sem você, meu amor Eu juro que eu não sinto nada Não sei o que faço A minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço O tempo todo à procura de mim Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir Beber melhor, largar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço Se volta agora ou continua a seguir Eu sinto cansar E já não sei se vale a pena insistir Há dias na vida Que a gente pensa que não vai conseguir É bem melhor largar de tudo e fugir Que em outro mundo tudo vai resolver Não, não, não Não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinhos E descobri que o meu destino é sofrer Não, não, não Não creio em mais nada Me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinhos E descobri que o meu destino é sofrer Um sonho em mim Vai! 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 Uh! Uh! Um sonho em mim Me traz você Hey! Fico com medo de acordar Se só dormindo posso ver Você de novo Junto a mim Quando acordo lá está Solidão me acompanha Por favor, vem me buscar Sinto o teu perfume do ar No lençol, no meu travesseiro Sinto o vazio imenso Um atalho do desespero Aquele amor tão bonito Mas leve Sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando Ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca a sua decisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com a saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanhe O coração de todo mundo bate Só da Sandrinha apanhe O coração de todo mundo bate O coração de todo mundo bate E quem gostou dá um grito aí menino Vamos esquentando essa noite né Serginho Ó Serginho vai Vá Ei Vem lá menino Vem, vem Vá, vá A gente gosta de ser feliz, Anaquinha, mais um Vá Vem Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando se foi, em um dia só me fez chorar Chorando e será, ao lembrar de um amor que um dia não soube cuidar Chorando e será, ao lembrar desse amor que um dia não soube cuidar Má, recordação, vai estar com ele aonde for Má, recordação, vai estar presente aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor, acho que sei encontrar Langando e será, ao lembrar desse amor que um dia, um instante Vai, rei, 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 rei Vá Oh Ah, se essa sirene estivesse perto de mim Ah, moleque Má, recordação, vai estar presente aonde for Ano, eFF Obrigado, meu amor Ah Primeira vez Estou te olhando Não, não posso crer Não, não posso crer NUM Nunca pensei Antes de te olhar Menos por um amor Menos pelo teu amor 何 II Ai, 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 me dói o coração Ai, 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 me dói o puto amor Ai, 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 me dói o coração Ai, 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 me dói o puto amor Ai, 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 me dói o puto amor Simbora meu maestro Vá de pedir, vá de pedir perdão Você sempre é louco, você é inacancé Já não quero mais, já não quero mais sofrer Vem cá, já que vai assim Uma carta me chegou, me la esperando Ela me dizia que estés arrependido Que te perdão, que te perdão nenhum Porque eu, já não te perdão Que te perdão, que te perdão nenhum Porque eu, já não te perdão nenhum E esse meu maestro é o seguinte, menino Toca o beiradão aí, vá Simbora, Tanaquinha E aí Simbora E aí Eu cantarei, venha bailar comigo, eu cantarei Tanta, eu cantarei Tanta, eu cantarei Tanta, eu cantarei Tanta, eu cantarei Vem a bailar comigo, eu cantarei Vem a bailar comigo, eu cantarei Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Menino Obrigado Uh Simbora Vá, meu filho Eita, meu DJ estourado Não me mande embora, não sou tua amante Sou sua mulher Sou sua mulher E venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Ou pego essas quem, quero ou não paro Eu rodo a baiana, mas levo você Uh Não me mande embora, não sou tua amante Não me mande embora, não sou tua amante Sou sua mulher Sou sua mulher E venho te buscar E venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Pego essas quem, quero ou não paro Eu rodo a baiana, mas levo você Uh Sou eu quem trabalha e pago a tua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem gostoso pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem safado pra mim Não me mande embora, não sou tua amante Outra mulher E venho te buscar Você vai comigo, por bem ou por mal Ou pego essas quem, quero ou não paro Eu rodo a baiana, mas levo você Uh Sou eu quem trabalha e pago a tua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você, homem gostoso pra mim Por isso eu quero e tenho o direito E ter você, homem safado Eita menino, ao vivo Oh meu coração Mais um fim de semana Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Eu vou te ouvir Te beija O teu olhar O teu olhar fiquissamente Mas já saquei que essa noite vai chover Bem no meu olhar Oh, preciso de um olá, um alô, pois assim Pois assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Oh, só preciso de um olá, uma coisa assim Pois assim eu vou saber O que estou fazendo aqui Imprevistos acontece Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Bora meu tanaca, vai! 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 Que lindo céu! Diga, porque eu fogo os teus olhos Não tomece o meu sentido, me faz enlouquecer Não seja impaciente O amor é cego e acontece sem querer Diga, aquele amor de desejo Que não muda mais de sonhos Que não vai mais me deixar Eu quero ser sempre tua Normalmente nada mais De pouquinho em pouquinho Te darei mil beijos De pouquinho em pouquinho Meu coração De pouquinho em pouquinho Contra os meus segredos De pouquinho em pouquinho Com tua razão Como noite e o dia Se mexe em abraços Como se fosse um vício Que não dá pra pagar Eu sei que a vida é curta E a festa confunde Se o amor vira costume E que vale a pena amar Ah! Ah! Bota aqui, ah! Ah! Simó! Se a minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Ninguém Eu posso fazer o que quero Eu posso falar o que eu penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na tua vida De minha vida esqueci Quem quiser fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E a eles eu tenho a dizer Porque Se eu quiser, mar eu fumo Se eu quiser, bebê, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Já passei na tua vida De minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E a eles eu tenho a dizer Porque se eu quiser, se eu quiser Se eu quiser, mar eu fumo Se eu quiser, bebê, eu bebo Minha liberdade tá aí, tá aí Se eu quiser sair, eu saio Com quem me der vontade Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí, tá aí Simão Simão Vai Alô, Serginho É, show E quem gostou Dá grita aí, menino Você sabe que tá sendo gravado E depois de gravado Eu tenho certeza que Serginho Vai dar aos convidados dele Uma cópia Pra cada um, né Desse show Epa Pra quem pedir boate azul Pra quem pedir boate azul Tá aí Noite de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura E curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Bozinha de novo Tive que sair Saí de que jeito Dei nem sei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui Na zona sul Eu bebi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome Daquela mulher A flor da noite Da boate azul Tive que sair Uma noite sentou-se em minha mesa E entre tragos fidei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas E como em sonho minha vida se acabou Desde então o rio do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Eu me partei o coração Mas com fortes aqui saem minhas mãos Aliviar e me dê esta maculha Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja eu beberei para esquecer O amor que surge numa mesa E de espuma terá que terminar Bora meu maestro Ali está aquele amor que mereceu a minha vida A quem outrora eu chamava de querida Fiquei surpresa quando ali eu avistei Ali está Distribuindo seu amor nesse recinto Não é verdade pode escrever mas eu não mento Ali está a mulher que eu tanto amei Agora ela está como queria Com a vida que ela pediu a Deus Pois eu lhe dava o pão de cada dia Não posso prazer Não posso prazer o teu Rapaz, o amor está chorando Mandou-me um recado por uma amiga Pra mim ela é de jeito Não ouço mais apelo Volta com ela só Sendo castigo Hoje eu mais uma vez Eu sonhei com você Sabe E me deu vontade De te abraçar Amor Eu sei que o certo seria Eu do meu sonho acordar Pois quando o amor é mais forte Que o próprio silêncio Não posso conter É inútil fugir ou tentar Esconder Foi mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Ai, eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Sinto meu peito calar E o amor explode Pois sem você ao meu lado Eu nem posso sorrir Amor E o guardão do silêncio O que só te faz sofrer Pois quando o amor é mais forte Que o próprio silêncio Não posso conter É inútil fugir ou tentar me esconder Foi mais cedo ou mais tarde Eu terei que dizer Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Eu te amei Eu te amo Eu sempre te amarei Embora minha maestra Daqui aos minutinhos tem ele Michael Rossi Mas Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor é saído Água baixa Se deixar virar relax Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos O teu beijo não tem mesmo sabor O teu carinho não me faz dormir Nem sua Nem sua quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar me diz que já comeu Não vê novelas e não liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é o meu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo E em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Que sou eu de comor Pra te fazer feliz fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Hoje é cheio que não estou aguentando Decida ou fale de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o canto Ainda te amo Guarda, maestro Gosto quando sua mão Vem passear no meu corpo Atrevido me assanha Me atiça, me arranha Me deixando quase louco Eu gosto quando teu olhar Quer se ver dentro do meu Minha pupila de lata Não segura naquela lata Que o meu amor é seu Só sei que você faz De um jeito assim Que alguém jamais Tirou de mim O puro mel Que eu guardei para doçar O fruto especial Só sei que você dá Tudo que tem Igual a você Não há ninguém Um alto astral Te amar é alguém que apaga qualquer mal Simão! A cada dia que se passa Uma distante O rosto tão bonito se perdeu Na diferença É pena que esse amor Não teve consciência Os sonhos que sonhamos Em segredo Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu O destino está agraçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Desse minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Nasceram só Você nunca entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu erro Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus 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 E olha isso E o brilho dos teus olhos Me ilumina Me beijam Me beijam E a ternura da tua mão Me acaricia Todo Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar Sorrindo Para te dizer feliz Que te desejo Tanto amor Amanhã Amanhã Quero te dar amor Igual uma rosa Quando um forte brilho No sol E eu te tirei Quase a meia voz No tempo dessa noite É só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te tirei Quase a meia voz No tempo dessa noite É só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Ei! Desperta isso Que o teu riso é como o dia Iluminando tudo Me beija E me pergunta bem baixinho Se te quero Perguntas Eu te respondo então Quando amanhã chegar Vou te esperar Para te dizer feliz Que eu te desejo Tanto amor Amanhã Eu te amo Igual uma rosa Quando um forte brilho No sol E eu te direi Quase a meia voz No tempo dessa noite É só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Pra te dar E eu te direi Quase a meia voz O tempo dessa noite É só nossa Não demora a passar Apaga essa luz Que eu tenho Tanto amor Do que eu tenho Viva Que eu tenho Que eu tenho Que eu tenho Se bora, menino! Uh! Ai, nossa! Obrigado! Show! Obrigado, Serginho! Ah! Ah, Marrete de Mato! Ah! Ah! Ei! Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vim a te ver Me trazer um pachê Pra ver ela em você Veste o teu vestido novo, nega Vamos antes de chover Veste o teu vestido logo Se tirar me dá prazer Quando chego no viagem Eu vou metendo a mão fogada Que arrancando o girassol E cantando um belo chote Com o cheiro do nó O baixo do lençol Já se foi a lua cheia Já é meio, noite e meio Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Se eu morasse aqui pertinho Todo dia eu vim a te ver Ah! Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Oh! Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Oh! Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim E me deixou triste a sonhar Por favor, pare agora Por favor, eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Vá! Vá! Vá, Marré! Vá! 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 Grande amor Diga pra mim Onde estão Diga pra mim Qual a razão Dessa triste soltar Valeu maestro Vai Vai Hoje o tributo é a ele O nosso rei Reginaldo Rossi O nosso rei Reginaldo Rossi Beijo meu amor Vem lá Vem lá Bota naquinha Obrigada meu amor Vem lá E quem gostou da vida Eita Não dá pra viver sem você Preciso de amor Tá frio aqui dentro de mim Sem o teu amor Me dá o teu coração Por que não vem essa noite Deixei Deixei esse bacio em mim Essa saudade e a dor que não tem fim Um caminhão de solidão E se você não voltar pra mim Então eu morro Te amo Te amo Te amo e não É meu É meu Devolve o sonho Que ainda não morreu Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo A tua alma e vem Que eu tô louco pra te amar Obrigado meu Deus Por mais um show realizado Fiquem na paz do Senhor E com ele Vai com o Rossi Te amo Te amo e não vou mentir Que depois de Deus Você é tudo o que eu vivi Se enganou Por que me disse adeus Devolve o meu coração O meu olhar Devolve tudo que é meu Devolve o sonho Que ainda não morreu Devolve o sol ao teu lugar Devolve o corpo Tua alma e vem E eu tô louco pra te amar Simão 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 Obrigado meu Serginho A toda organização Meu direito, iluminação, sonorização Valeu Sou feliz assim Toda vez que você vem Dizer pra mim Tudo aquilo que eu gosto de ouvir E como é bom sentir você Quando você vem Faz meu mundo simplesmente De amor Cada toque teu Me deixa viajar Me leva Com você eu vou Tão longe O paraíso que sonhei O paraíso que sonhei Hoje eu posso encontrar E cada vez que eu te vejo Cada vez mais eu te desejo Com a definição Que expresse a emoção Como onde é só você E eu te desejo E eu te desejo Onde eu posso encontrar E cada vez que eu te vejo Cada vez mais eu te desejo Uma definição Que expresse a emoção Quando é só você Com quem te vê Obrigado, meu Deus! Sima! Obrigado, Mestre Sonata! Obrigado, Elisão da Percussão! Obrigado, Solorização e Iluminação! Obrigado, meu DJ! Obrigado, meu apresentador! Obrigado, Serginho! A todos vocês! Um domingo abençoado por Deus! Até a próxima, se Deus quiser! Até a próxima, se Deus quiser! Obrigado, meu Serginho! Tchau, gente! Um beijo no coração! Obrigado! E quem tem fé em Deus, solta o grito! Fica com Deus que eu tô indo com ele! Obrigado, meu Deus! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto